O Centro Universitário de Caratinga é uma das instituições de ensino superior mais tradicionais de Minas Gerais. A qualidade de ensino sempre foi uma preocupação da instituição, que oferece uma estrutura moderna, com equipamentos de ponta e equipe qualificada, que permite ao aluno uma experiência completa, aliando teoria e prática, sempre focando em uma formação de excelência. Vale enfatizar que nós somos a única faculdade de medicina da região que tem um hospital de ensino próprio. Isso é muito bom para os alunos, isso aqui é a casa deles. E o Cazu é um hospital de alta complexidade, credenciado pelo Estado, em diversas áreas. A gente conta com estrutura física maravilhosa, equipamentos super modernos e novos. A gente tem inúmeros leitos, centros de terapia intensiva, de CTIs. A gente foi habilitado pelo Estado no começo da pandemia como centro de referência do COVID. A gente teve inúmeros, temos inúmeros leitos aí de COVID, tanto de CTI quanto de enfermaria. A gente tem um bloco cirúrgico com os equipamentos mais modernos da atualidade, super bem equipado. O corpo clínico nosso é muito competente, muito habilitado para o desenvolvimento das atividades médicas mesmo, no dia a dia, para os nossos pacientes. Estruturado para formar médicos generalistas, com uma forte visão humanista e com capacidade de se inserir plenamente no contexto de trabalho, o curso de Medicina do UNEC apresenta um corpo docente altamente qualificado. O principal objetivo é que o estudante saia do curso apto a escolher de maneira consciente e preparada a especialidade que irá seguir. Dentre as especializações existem as residências médicas, que são credenciadas pelo MEC. São aquelas especializações onde o médico pratica uma determinada especialidade. A gente tem diversas especialidades aí no mundo da medicina, né? E o Cazu, ele é credenciado pelo MEC em algumas dessas especialidades na residência médica, né? Eu posso citar aí para você anestesiologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica médica, psiquiatria, medicina da saúde e da família, entre outros. O Centro Universitário de Caratinga oferece 40 vagas para o Vestibular de Medicina 2021. As inscrições para o processo seletivo vão até o próximo dia 27 e podem ser realizadas por meio do site www.unec.edu.br. As provas serão realizadas no dia 6 de dezembro em Caratinga, Nanuque, Belo Horizonte e Vitória, Espírito Santo.